Eu vou contar pra vocês E as belezas que me atraem É um presente do papai Que me deu quando foi embora De manhã quando levanto A beleza é um exagero Saiu na porta do rancho E o que eu avisto primeiro São as águas do Rio Grande E os pássaros pantaneiros No estado de São Paulo Eu vejo o chão mineiro João de Barro trabalhando E os mentives cantando Harmonizam o meu terreiro Olá! Está começando agora o programa Laços da Terra para todo o Brasil E hoje um programa daqueles que eu gosto Tem saúde animal, tem aventura e tem moda caipira E pra começar bem o nosso programa O doutor André Simão Vem falando de uma patologia muito interessante Que é a doença do carrapato Pra você que tem cavalo na sua propriedade Preste muita atenção Pessoal, bom dia No programa de hoje Nós vamos mostrar esse quadro desse potro Acabei de medir a temperatura dele Ele está com 41,5 É um potro jovem de um ano de idade Essa temperatura está muito alta O animal está realmente com uma febre muito grande E a temperatura normal de um animal jovem Dessa idade É até 39,5 Entre 38,5 e 39,5 Que o ideal seria em torno de 38,5 e 39 Ok? Então 41,3 Está muito alto O que a gente observa nesse animal Prostração Depressão A gente vê que o semblante dele está caído Ele está para baixo A queixa do proprietário Que ele não está se alimentando E obviamente O animal com uma febre dessa Realmente não vai conseguir Exercer Suas atividades normais Não vai ter um apetite Não vai ter Não vai Não vai ficar bem Isso aí realmente é um quadro de depressão Provavelmente em função dessa febre Tá ok? Eu já dei uma examinada nesse animal Ele não está desidratado A mucosa está até Bastante Hiperêmica A gente chama de hiperemia A mucosa mais avermelhada Do que o normal Tá ok? É uma mucosa Que assim Em função dessa febre alta A gente não tem condição De mensurar Se o animal está anêmico Ou não Mas o que eu achei interessante Nesse quadro É uma propriedade Que tem Boi Junto com os animais E o gado Fica conjugado com os cavalos E de vez em quando Entra animais Entra gado Nessa propriedade Infestado com carrapato Pegou uma carga de carrapato Até então ele estava bem E há quatro dias atrás Ele tomou uma dose de vacina De gripe Para fazer a imunização dele O que aconteceu? Muito provavelmente Essa vacina Ela diminuiu a imunidade do animal Que é normal A vacina diminuir a imunidade do animal Porque é uma reação do organismo É a vacina Está ok? Para o anticorpo Para o sistema imunológico agir Para criar anticorpos E o que aconteceu? Na minha opinião Esse animal devia estar Com alguma doença latente E em função de ter vacinado Deu uma debilitada No sistema imune do animal E ele simplesmente A doença que estava latente Aflorou Quais são os procedimentos Que nós vamos adotar Para fechar diagnóstico Nesse animal Nós vamos coletar sangue Vamos fazer hemograma completo Contagem de plaquetas Vamos fazer função renal e hepática E eu vou fazer um procedimento aqui Que se chama Esfregaço sanguíneo de ponta de orelha Por que? Porque esses parasitas Que transmitem a doença Que a gente chama Da doença do carrapato Que basicamente em equino São duas É a liqueose E a babesiose Essas doenças Elas Os parasitas Eles tem tropismo Por extremidades Ponta de focinho Ponta de orelha Então se a gente fizer Uma coleta de gota Aqui Fizer um esfregaço sanguíneo Em alguns casos A gente até acha O parasita Numa lâmina Corada E nós vamos mandar Para o laboratório A gente pode até achar O parasita Então isso aqui É uma amostra Para hemograma E bioquímicos Para a gente fazer função Renal e hepática Ok Essa é uma amostra Que tem uma solução De EDTA Que é um anticoagulante Que precisa Para a gente poder Realizar esses exames Aqui nós estamos Coletando uma amostra De uma gota de sangue Em lâmina E aqui nós vamos fazer Um exame Chamado de esfregaço sanguíneo Em muitas das situações A gente consegue encontrar O parasita Neste esfregaço Então está aqui Nós esfregamos Uma gota de sangue Na lâmina E vamos levar Para o laboratório Para o patologista Fazer uma análise Para ver se encontra O parasita Nessa gota de sangue Bom pessoal Eu aqui estou Administrando uma medicação Porque a minha suspeita clínica Neste caso É de erliquiose Hoje a doença Transmitida pelo carrapato Para o cavalo É a mais comum É a erliquiose E nós estamos fazendo Um tratamento Já baseado Nos sintomas clínicos Amanhã nós vamos Confirmar o diagnóstico Através dos Dos exames Que nós coletamos Sangue E ponta de orelha Mas para não perder tempo Para esse animal Já tentar ver Uma resposta satisfatória Ao tratamento Uma melhora Eu já estou Iniciando Esse tratamento Agora Já administrei Um antipirético Para baixar a febre E estamos Administrando medicamento Então Para tratamento Da erliquiose Tá ok? Ficando prontos Os exames E se confirmando O meu diagnóstico Nós vamos dar sequência Nesse tratamento Por sete dias Pelo menos A tendência O animal em dois dias Já está bem melhor Já está Voltou o apetite Porque esse animal Está sem apetite Então A tendência É ele melhorar rápido Mas enfim O mais importante Sempre você consultar O seu veterinário Não medicar Por conta Porque Muitas vezes Você vai administrar O medicamento errado E isso vai fazer Até mais mal Para o animal Do que bem Tá ok pessoal? Um grande abraço E até o próximo programa O doutor André É o nosso veterinário Mas ele sempre indica Se você tiver algum problema Aí na sua propriedade Consulte sempre um veterinário Não vá fazendo Os procedimentos Por sua conta Que pode piorar o problema Vou fazer um intervalo É um coicinho de porco Daqui a pouco eu estou de volta Vamos nadar Junto com os peixes Brasil 2021 Ou o Brasil Acaba com a saúva Ou a saúva Acaba com o Brasil A formiga cortadeira Ela trabalhava bem contente Eis porém que de repente Certa coisa apareceu E mesmo com a garoa Ela então não vacilou E para o formigueiro Logo, logo Transportou É a isca resistente Que de cara foi matando E nessa briga com a formiga A isca resistente A umidade Sempre sai ganhando Produtor Produtor que usa Produtor que usa dinagro S Resistente A umidade Dorme tranquilo Pois sabe que vai produzir Durante o ano todo Mesmo com a chuva E o orvalho da manhã Compre agora em nosso site A isca que repele a água Sem alterar sua estrutura E atratividade Dinagro S Resistente Sinônimo de tranquilidade Dinagro Eu quero falar agora Para você meu amigo Que é campista Que é pescador Que é desbravador Para você que gosta de navegar Nossa empresa Agripa Náutica Já tem mais de 30 anos De mercado Fabricando capas Capotas conversíveis Para barcos de alumínio E lanchas de fibra de vidro De todos os modelos Também temos a Agripa Tentes Nossa fábrica de barracas De camping canadense Com varanda E sem varanda E se você tem um grupo Uma alcateia Fazemos barracas Com cores especiais E logomarcas Fixadas na própria barraca Entre no nosso site www.gripanautica.com.br E compre tudo Em até 6 vezes Despachamos Para todo o Brasil Gripa Náutica Há mais de 30 anos Com você E aí pessoal Laços da Terra Aqui é o Adriano Moraes Falando diretamente Do MGM Em Las Vegas Na PBR Finals Espero que a gente se encontre O dia que eu estiver Aí no Brasil Abraço a todos vocês Laços da Terra Oferecimento Dinagro Agropecuária Gripa Camping Ináutica E estamos de volta E agora no programa Eu vou levar vocês Para conhecer um lugar Fantástico É um balneário Que tem lá na cidade De Jardim Onde você pode Nadar junto com os peixes É uma delícia E vamos para lá Agora Música 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 Legenda Adriana Zanotto Hoje eu vim conhecer o Balneário Jardim Eco Parque. Eu estou no entorno da cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul. E esse aqui é o Josenildo, que é o nosso anfitrião, está recebendo a gente aqui. Josenildo, senta aqui, vamos cruziar. Eu adorei esse lugar aqui, eu achei fantástico. É uma fazenda. Isso, é uma área de 15 hectares, que é uma mata ciliar do Rio da Prata. Rio da Prata, aqui passa o Rio da Prata então? Isso. E tem peixes como a gente está acostumado a ver no Formoso, em outros lugares, aquela coisa limpa com piraputanga, com dourado. Tem várias espécies aqui? Várias espécies que abrangem o Rio da Prata e aí é mais comum enxergar as piraputangas, os dourados nesse ponto. É porque eles são mais ativos, né? Isso, tem uma interação melhor também com o público. Aqui no Jardim Eco Parque, gente, tem uma estrutura fantástica. Tem bar, restaurante. O que vocês oferecem para o turista que vem passear aqui? Nós oferecemos pontos de lazer, né? O visitante que chega aqui no Jardim Eco Parque, ele tem todo o nosso espaço à disposição. Mesas, cadeiras. Área de churrasco. Área de churrasco. Pontos de banho no Rio, slackline, vôlei de areia, mini futebol. Se eu quiser trazer uma carninha, uma cerveja aqui com a galera para fazer um churrasco, está no jeito. Está no jeito. Está no jeito. Olha aí, gente, eu já estou gostando desse lugar aqui. E para nadar no Rio, a gente tem como nadar junto com os peixes? Tem como nadar com os peixes. Tem uma área bem ampla ali, onde vocês vão ter acesso ali com as piraputangas, no caso. Ah, então quer dizer que o turista que vem aqui, ele vai ter a oportunidade de entrar na água, nadar com os peixes. E quem tiver uma câmera subaquática, pode se filmar também. Pode filmar também. Que legal. Eu vou fazer um voo com o drone aqui, gente. Vou mostrar para vocês que lindo que é esse lugar. Vamos entrar na água daqui a pouco. Se você quiser vir visitar o local, você precisa fazer uma reserva antes. Como é que faz para reservar o José Nilson? Pelas agências de Bonito também. Pelas agências. Compra direto na agência e vem aqui. Isso. Agora, gente, eu vou trocar a traia e vou nadar junto com os peixes. Olha que impressionante, galera. Os peixes pulam fora d'água para pegar a fruta. No caso aqui, a gente vai usar uma casca de banana, que o Gui ensinou para a gente fazer. Olha só. Divertido, né? Vamos fazer de novo. É bom. Divertido, né? Tchau, tchau Agora nós vamos ter oportunidade de entrar na água para nadar junto com os peixes Que é o que todo mundo vem fazer, a galera vem aqui passear, todo mundo vem curtir Mas olha só que legal, olha só, vou jogar um pouco de ração Olha isso aí gente Olha que maravilha, já estou até louco para entrar na água Eu trouxe a minha GoPro e eu vou filmar junto com os peixes Mas antes eu vou jogar mais um pouquinho para eles Josenildo, é emocionante isso É ótimo Eles não vão me comer não, pode entrar lá Não, pode entrar tranquilo Então vou dar o rec na minha câmera aqui galera e vamos embora Que isso galera, que delícia, a água está ótima, recomendo Galera, isso aqui é bom demais Você tendo a oportunidade, venha conhecer o Balneário Jardim e Eco Park Porque é uma emoção sem como descrever Não tem palavras para falar para vocês como é nadar no meio desses peixes aqui A gente fica atrás de peixe no Rio Pescano Quando você chega aqui você para para pensar Para que matar peixe? Vamos nadar com eles Música Música Esse Balneário fica na cidade de Jardim, região de Bonito Lá em Bonito também tem várias opções para você que quiser ter essa aventura Essa oportunidade de curtir com os peixes Nadar no meio das piraputangas, dos dourados É bem legal Eu vou fazer mais um intervalinho Daqui a pouco é hora de moda sertaneja aqui no Laços da Terra Música 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 Matrine Tecnologia e inovação na proteção de diversas culturas Matrine é uma carecida inseticida Que age pelo contato e de maneira sistêmica na planta O produto é indicado tanto para grandes culturas como para hortifruti Agindo no controle e eliminação de diversas pragas Matrine é um produto natural Com essa formulação, Matrine não deixa resíduos nas plantas e nem no solo Conheça mais sobre Matrine pelo site Isso é inovar com responsabilidade Isso é Dinagro Eu quero falar agora para você meu amigo Que é campista, que é pescador, que é desbravador Para você que gosta de navegar Nossa empresa Agripa Náutica já tem mais de 30 anos de mercado Fabricando capas, capotas conversíveis Para barcos de alumínio e lanchas de fibra de vidro de todos os modelos Também temos a Gripa Tentes Nossa fábrica de barracas de camping canadense Com varanda e sem varanda E se você tem um grupo, uma alcateia, fazemos barracas com cores especiais E logomarcas fixadas na própria barraca Entre no nosso site www.gripanautica.com.br E compre tudo em até 6 vezes Despachamos para todo o Brasil Gripa Náutica, há mais de 30 anos com você Um eterno recomeço É isso que a vida é Um amontoado de fé Onde sorrio E padeço É onde se paga o preço da chaga que nos pertence Quem menos fale E mais pense Se revela mais astuto Neste grandioso reduto Onde o amor Sempre vence A cultura gaúcha Também está presente No Laços da Terra Alô amigos Aqui quem fala É o Lourenço E aqui é o Norival Nós também estamos no Laços da Terra Com o nosso grande amigo Gripa Um programão de primeira Laços da Terra E estamos de volta E agora é hora de música sertaneja aqui no programa E agora é hora de música Não sei por que razão Te amo tanto Não sei por que te quero tanto assim Só sei que amo demais E no entanto Não sei por que só sei Seguir teus passos Desesperado atrás Dessa ilusão Cansado 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 De saber O mal que faço A esse meu infeliz Coração Mas eu sou assim Te amo demais Que será de mim Qual será meu fim Sem amor Sem paz Se te querem Se te querem Vão Que posso fazer Se essa louca paixão É amarga ilusão Que eu gosto de ter Que eu gosto de ter Não sei por que razão Te amo tanto Te amo tanto Não sei por que te quero tanto assim Só sei por que só sei Só sei por que só sei Seguir teus passos Seguir teus passos Desesperado atrás Dessa ilusão Cansado De saber O mal que faço A esse meu infeliz Cansado 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 Eu sou assim Te amo demais O que será de mim? Qual será meu fim? Sem amor, sem paz Se te quero em vão E posso fazer Se essa louca paixão É amarga ilusão E eu gosto de ter Se essa louca paixão É amarga ilusão E eu gosto de ter Final de programa Eu quero agradecer o carinho de todo o Brasil E pra você que quiser ver ou rever esse programa Entre no nosso canal do Youtube Se inscreva, dê seu pitaco Deixe o seu recado, interaja Peça a pauta que você gosta Que nós vamos te ouvir Um grande abraço pro meu amigo André Pra Simone E pra todo o pessoal lá em Pitangueiras E lá em Pochorel Os meus amigos Márcio A neta E todo aquele povo apaixonado Do Encontro Nacional de Violinos Eu vou ficando por aqui Mas tem mais um pouquinho de moda caipira Pra você que gosta Fique com Deus A gente se vê Tchau Nesses versos tão singentes Minha bela, meu amor Pra você Quero contar Do meu sofrer Da minha dor Sou igual um sabiá Quando canta só tristeza Desde o galho onde ele está Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Eu nasci naquela céu Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mar com a passarada Príncipe e um barulhão Nessa viola Canto e gemo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Pois o jeca Quando canta Dá vontade de chorar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas vão pro mar Vão pro mar Vão pro mar Vão pro mar Vão pro mar